A partir de agora, aqui na Web Rádio, imprensa do funk, imprensa do funk, imprensa do funk, bateu de frente, com a equipe Taurus, o som da paz, Taurus, o som da paz, Taurus, o som da paz. Boa noite, rapaziada, valeu, valeu. A partir de agora, a programação da equipe Taurus, o som da paz, tá certo? Uma ótima noite, é, toda a galera, pessoal que tá começando a chegar, acesse aí, www.imprensadofunk.com.br, valeu. Chama geral, convida os amigos, porque a partir de agora, muito som pra rapaziada, valeu. Daqui a pouco a gente vem de alô, manda alôzado aqui, parceiro. DJ André Carvalho, valeu, irmão. Forte abraço a grande Manuza também, tá aí, né? Vamos que vamos, a partir de agora, uma viagem ao som, ao funk, ao passado, com a equipe Taurus, o som da paz. Vamos nessa então, hein? Daqui a pouco a gente vem de alô. Taurus, o som da paz. DJ André Carvalho. Os melhores pontos e montagens, você curte aqui. Nas programações da Imprensa do Fã. Acessem já. No comando, DJ Duda. DJ Duda. Taurus, o som da paz. Taurus. Manda alôzado também pro parceiro Frank. Alô, Frank Tomás. Ei, Supersonic. Let's Dance. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço aí, uma ótima noite aí pra você e família. Valeu. É isso aí, tamo junto, meu camarada. Forte abraço também ao grande José Ricardo aí no pedaço já. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma passadinha aqui também no chat da rádio. www.imprensagofunc.com.br Vamos que vamos, Nacife. Gol do caçador. Vamos nessa. Taurus, o som da paz. Taurus, o shop da paz. Taurus, o som da paz. Vitão, a paz. Taurus. Taurus. E o comando DJ Duda. E o comando DJ Duda. Auros, o som da paz. Duda DJ, o sacode do pás. Duda DJ, o sacode do pás. Duda DJ, o sacode do pás. O som da paz. E o comando DJ, o sacode do pás. Duda DJ, o sacode do pás. Duda DJ, o sacode do pás. A guia física não para, e uma atrás da outra. Duda DJ, o sacode do pás. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dota DJ... É sacode DOWN! Dota DJ! Dota DJ! Dota DJ! É pull! E o saco doce em toda briga, saco doce em toda briga, saco doce em toda briga. Forte abraço meu parceiro Márcio, vamo que vamo Márcio, forte abraço grande Cleiton dos Santos, tamo junto meu irmão, Marcos Pires, marcando o passinho da antiga do CCIP, valeu irmão, tamo junto, vamo que vamo hein, compartilha ai, vamo nessa hein, daqui a pouco ao vivo pra rapaziada. Vamo que vamo é o Lamar, o Lamar Silva, vamo que vamo. Aqui a música não para, é uma atrás da outra. Dota DJ, é saco de divindade. Opa, vamo que vamo, tá bonito hein, vamo nessa então, vamo começar a dar aquela esquentadinha no clima, né. Do que a pouco a gente vende alô pra rapaziada porque passa voando então, eu não sou preguiçoso, gosto de trabalhar, então vou trabalhar um pouquinho hein, vamo nessa então. Aqui a música não para, é uma atrás da outra. Dota DJ, é sacode divindade. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Sou da DJ 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 E aí Sou da DJ 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 DJ Sou da DJ E aí E aí Sou da DJ Sou da DJ Sou da DJ E aí Sou da DJ Sou da DJ E aí Sou da DJ Sou da DJ Sou da DJ E aí 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 E aí